Obrigado, Júlio! Agora aqui para receber o Ney Lopes com... Skate, Skate, Banana Ball, Surf, Peteca, Beach Tênis, Beach Tênis. Está cheio de eventos esportivos aí no nosso Maravilha. Eu estou bem, estou em forma para assistir tudo isso. Eu também. Vamos lá, então. Olha, o evento aconteceu no fim de semana passado, não neste, mas as imagens captadas pelo fotógrafo noturno, que vem circulando nas redes sociais, mostra um verdadeiro festival de lindas mulheres que, juntas e misturadas, exibiram na região dos lagos, no rincão, o nível das mulheres cristiumense desta nova geração, esbanjando beleza e muita graça. E põe graça nisso. Veja. Ladies, 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 Ladies Já nessa sexta e sábado, a bola da vez na Orla do Rincão foi sem dúvida o desafio Unesc de Beach Tênis, que preparou uma super estrutura com a presença direta no evento da reitora Luciane Sereta e toda a sua equipe, que, convenhamos, é um verdadeiro timaço de alegria, simpatia e competência em todos os sentidos. Por isso, o sucesso da nossa universidade, que já é a melhor do estado e uma das grandes do país. Parabéns, Unesc, parabéns por esse grande espetáculo do Beach Tênis. Ainda no Rincão, rolou também, na tarde de sábado, um super passeio ciclístico, que reuniu centenas de participantes, homens, mulheres, crianças e até famílias inteiras, com suas bikes enfeitadas, circulando festivamente por toda a Orla do Balneário durante mais de duas horas. Uma das atrações foi o médico, Joca Rocha, com sua bike adaptada entre os participantes da maratona. Já saindo do Rincão Beach para o centro de Criciúma, com aquele caldo de quase 40 graus, chamou atenção a presença de uma imponente limusine estacionada em frente a um hotel da Avenida Centenário, sábado à tarde. O luxuoso veículo foi contratado para transportar uma noiva para uma cerimônia de casamento. Outra cena do fim de semana foi a captura de mais de três toneladas de tainhota na praia de Campo Bom, que reuniu uma centena de curiosos para ajudar a retirar do mar o resultado da redada. Coisa linda e não muito comum nesta época do ano. E o prefeito Jairo Custódio, seu vice Luiz Laurindo, o Luizinho, tem muitos motivos para relaxar em torno de um chope pelo trabalho que ambos vêm realizando no Rincão, no maior balneário do Sul. Na cena, Carlito Daralt, Jairo Custódio, Marquinhos do Container, vereador Jorge da Luz, Edivaldo Fernando, Casa Grande e Luizinho Laurindo, o nosso vice-prefeito. Encerro o meu quadro desta segunda-feira com essas imagens do último fim de semana de janeiro do Rincão. E que venha fevereiro. É o nosso verão. Bombando, bombando, bombando. No final de semana com aquele caldo também, 40 graus aqui. Estava convidativa, né? O sábado principalmente. Muita gente se deslocou até o Rincão e... Voltamos amanhã. Até amanhã. Até amanhã.